O governo traz hoje ao Parlamento uma proposta de lei que amplia as margens de punibilidade do combate ao terrorismo. Estamos expôs a falar da defesa do Estado de Direito Democrático, estamos expôs a falar de uma criminalidade transfronteiriça, estamos expôs a falar da própria defesa da comunidade internacional. Porque temos de ter presente que o fenómeno do terrorismo, é um fenómeno que tem conhecido, para além de um acréscimo notório, várias evoluções, nomeadamente agora recentemente com o retrocesso do Estado Islâmico e o regresso à perigosidade dos atores não estatais, nomeadamente as redes terroristas, mas também os terroristas individuais ou individualmente considerados, com a emergência dos chamados lobos solitários, com a disseminação do perigo no espaço europeu e, portanto, importava fazer a harmonização legislativa para que nenhum país possa ser considerado, ainda que episodicamente, em qualquer caso, um santuário legislativo por omissão. E, portanto, está o governo de parabéns com esta proposta. Porque a União Europeia, no caso, é, sempre quisemos que fosse um espaço de segurança, de justiça e de liberdade e é precisamente na defesa desses valores que não pode deixar de ser considerada esta proposta. E temos, Sras. e Srs. Deputados, estar perfeitamente conscientes na ponderação dos valores, e alguns foram aqui colocados, na ponderação dos valores a considerar o quão importante é a segurança, o sucesso do combate ao terrorismo para a saúde das nossas democracias. Porque a segurança é um fator de liberdade e é, ou não apenas na interpretação é óbvia de que alguém só se sente seguro, obviamente, se sentir livre e, portanto, não condicionado na sua liberdade de circulação e que não se restringe aos espaços que avaliam seguros, por contraste àqueles que sejam de risco. Mas, sobretudo, porque, como alguns estudos demonstram, existe uma predisposição psicológica dos indivíduos para a intolerância quando percepcionam um aumento dos níveis de ameaça. E o terrorismo, pela insegurança que provoca, torna, desse modo, as nossas sociedades mais permeáveis à intolerância, logo, é um fator fragilizador das democracias. Com esta proposta de lei ao neocriminalizar e ampliar as margens de punibilidade do terrorismo, há, obviamente, como referi a penalização e a Sra. Ministra referiu a criminalização dos combatentes terroristas estrangeiros, que saem em regresso à União Europeia com formação, entretanto, adquirida e que, como a própria referência da lei o diz, passa a tipificar-se como infração penal o ato de receber treino para o terrorismo, complementando a infração que já existia de dar treino e visitando, assim, especificamente, as ameaças provenientes das pessoas que preparam ativamente para combater infrações terroristas. Amplia-se, também, o conceito de financiamento do terrorismo, punindo, doravante, não apenas o financiamento de atos do terrorismo, mas também aqueles que, ainda sem direção direta com esses atos, se haja a consciência de que eles estão relacionados, como o Sr. Deputado Marques Guedes bem referiu, haja a perceção de que estejam relacionados com o financiamento do terrorismo, numa tipificação tributária ou antecedente da lavagem de dinheiro. E, portanto, há aqui uma concorrência direta nas alterações dos tipos legais entre o crime de dolo específico e o recebimento de treino com a consciência... Peço-lhe para concluir, Sr. Presidente. ...com a consciência, ou com a intenção, melhor dito, dolo específico com a intenção de praticar crimes, e, também, simultaneamente, um crime de dolo genérico ou até de perigo abstrato, que se traduz precisamente no financiamento destas instituições. E, portanto, em síntese, o Partido Socialista viabilizará, votará favoravelmente a esta proposta, entende que é um passo decisivo na defesa das nossas democracias e está, obviamente, disponível para em certa especialidade, ainda que não acompanhe a totalidade das observações do Deputado Marques Guedes, mas temos, obviamente, o Parlamento todo irmanado no sentido de que esta lei seja uma boa lei, seja a melhor lei possível e, portanto, ponderaremos em especialidade as melhorias a implementar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.